Saindo no dropship para São Paulo, eu tenho Goiânia, Brumadinho, Minas Gerais, Angra dos Reis, Tijuca, Rio de Janeiro. John, dropship para o Brasil todo para fazer renda extra. Olha como que é feito, são pedidos saindo no momento, o pessoal está imprimindo, R$12,49. Ele está vendendo R$38,00, é 200%. Separamos para vocês produtos para você fazer renda extra com dropship. Pergunta de um milhão. John, será que dá para ganhar dinheiro com dropship? Eu já fiz essa pergunta mês passado e vou fazer de novo. John, dá para fazer grana extra com dropship? Olha esse fone aqui, olha o preço, R$28,00. Nos marketplace o pessoal está vendendo R$99,00. Fácil, Luciano. R$99,00? Esse tem várias cores também, pelo que eu estou vendo em bolagem. Tem até aqui embalado. Vamos mostrar aqui. Ainda o pessoal fala para mim como que vocês mandam as coisas e não vai estragado, porque somos nós que montamos, nós que separamos, nós fazemos tudo. Aqui, olha. Aqui, olha. De quem é a culpa do cara que está comprando produto sem ter estoque e está fazendo renda extra? De quem é a culpa? Eu faço tudo. Eu estou mudando o jeito de fazer os vídeos com o pessoal, de informar as coisas. Por quê? As pessoas acham que é só entrar no drop e ganhar dinheiro. Não, tem que trabalhar, Luciano. O único que faz milagre é Jesus Cristo de Nazaré. Não é o John, né? Você não concorda? Concordo. Porque as pessoas pensam, ah, vou pagar R$299,00 para o John e vou ser rico. Não, não vai ser rico. Tem que fazer os anúncios. Por exemplo, está na minha mão R$28,00. Tem anúncios lá que estão a R$40,00. Daí o pessoal fala, mas como que eu vou competir com um cara que está vendendo R$40,00 e eu estou pagando R$28,00 com você? O segredo é fazer vários anúncios. Luciano, nós não temos só esse produto. Nós temos 2.500 itens no site. Fazendo 500 anúncios, se não fazer 30, 40 vendas por dia, eu dou R$1.000,00 para ele por dia. Eu dou meu bolso. Cara, não gosta da feita. Ó, exemplos aqui. A gente tem esse umidificador aqui de chama. De chama é porque ele simula a chama, na verdade. Febre de venda, só separamos aqui o que está mais quente nesse mês que a gente está gravando aqui no mês de setembro, né? Esse daqui está R$63,00. Sim, R$63,99. O pessoal está vendendo em torno de R$149,99. E esse é bonitão, ó. Só para eu mostrar aqui para vocês a embalagem, ó. Que bacana. O que mais você separou aí, John? Olha isso aqui. É o W89. Só um relógio, ela está R$120,00. Agora vem dois. Dois com seis pulseiras. Uma promoção R$110,00. O pessoal está vendendo R$299,00. Olha essa outra aqui. Se for comprar só assim, só esse relógio aqui, ela está R$105,00. Olha o kit com quatro pulseiras. R$96,99. Hoje tem muito já de ganhar. Que nem na Shopee, o pessoal está fazendo o que hoje? Está fazendo kits. Olha esse foninho aqui, R$24,99. Ela vem preto, branco, rosa. Tem a caixinha de som pequenininha, que tem as mesmas cores e tem os copos térmicos. Esse copo aqui, o copo famoso da Virgínia. Da Virgínia. Sim. O pessoal está fazendo o quê? Estão fazendo o kit com o fone e esse aqui junto. R$159,00. E os dois juntos aqui estão R$50,00. É o que a gente fala, esteira de venda. A pessoa entra para comprar, você pode fazer um anúncio, comprou isso e você oferece para ela um desconto de R$17,99. É só um exemplo. Por R$15,99, se você comprou esse, comprou mais esse. Vai fazendo combos, kits. Por quê? Na Shopee, você paga por anúncio. Acho que R$3,49 hoje está pagando. Entende? Então, compensa você fazer um kit com três produtos, vai pagar só R$3,49. Em vez de pagar R$3,49. Por isso aqui, R$3,49 entende? Então, o pessoal está usando a criatividade para conseguir vender. E vende. A gente faz tudo a arte para o pessoal. Olha aí. Vem um relógio D20, R$14,99. O fone de R$25,00. São R$40,00. R$40,00. Os dois juntos, ele está vendendo a R$150,00. Outro exemplo. Olha as cores. Olha os modelos. Olha como ele faz. A garrafinha está R$14,99 aqui. E o fone de R$9,00 está R$28,00. Os dois juntos, está dando R$44,00. O pessoal está vendendo a R$149,99. E vende. Muito. É usando a criatividade, está vendo? A gente já cria a arte para o pessoal. O pessoal não precisa fazer nada. O pessoal só me dá uma ideia. Sim, o pessoal me dá ideia. John, eu vi lá que estão bombando de vender maquininha de cortar com cabo V8. Eu faço o kit. Olha só. Esse fone aqui, gente, eu já testei dele. Ele é o A607, sensacional, com touch toda. Tem joguinho, tem tudo. Esse está R$68,00. R$68,00. É bonito, né? Mais fone aqui, esse daqui também, que é o R$12,00. R$14,99, não. Lembrando, todos vêm com a Anatel. Original. É da Automex, o que é bom. Olha esses daqui, Luciano. Coloquei aqui os carregadores da Innova, da BASIC, porque todos conhecem essa marca. Essa aí é pioneira na parte de carregadores. Há um ano atrás, esses daqui estavam R$12,00, R$15,00. Olha os preços que estão agora. R$4,99. R$5,99. 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 R$5,99, que sempre nos dá as dicas aqui. Então, a gente criamos também um canal nosso, no Telegram, onde nós passamos essas dicas. Por quê? Eu vi que deu muito resultado, Luciano. É porque muita gente não sabe divulgar, não sabe fazer. Então, hoje nós estamos incentivando todo mundo a fazer vários anúncios. Eu preciso que eles entrem e vendam, né? A ideia é eles venderem, para mim poder crescer também. Então, a gente está incentivando o pessoal do nosso canal como fazer os anúncios, como fazer esses kits, né? Porque a gente tem uma experiência, uma vasta experiência nessa parte de e-commerce, que faz anos que a gente está vendendo. E hoje, também a gente tem o Francisco. Nós criamos as nossas contas na Amazon, Mercado Livre, Shopee, Enchem e Magalu. Para quê? Para demonstrar para o pessoal que vender no preço alto, você vende. Vende. O segredo é você fazer vários anúncios. Vai vender. Vai vender. Por exemplo, Automex. Vai vender. Se botar essa caixinha lá, que está saindo a conta aqui, João? Essa, R$84,99. Vai vender. E a caixinha é robusta, de qualidade, pesada. Olha a apresentação que vem agora. Ó, outro produto, ó, muito útil. Produto barato. Marmitinha. Marmitinha. R$17,99. Sim, dá para esquentar, colocar micro-ondas, tudo bonitinho. Não para de vender nunca. 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 R$10,99. Fala, mas isso aqui já saiu de moda. Você que se engana. Em outubro, dia das crianças. Então está vendendo. Falando dia das crianças aqui, ó. Lousa mágica. Brinquedo barato. A partir de R$10,99. A partir de R$10,99. Enfim. Caixinha de som para criança também. Cabe, ó. Esse da Capibon aqui. R$59,99. Olha lá, pode dar de presente para as crianças. Toda colorida. Resistência à água. Criança, né. Pode molhar. Botar lá no TikTok, Instagram e tal, né. Se é apaixonado por pneu de carro. Esse daqui já está R$87,00 ali. Olha essa coisa linda. Olha o tamanho. É o subwoofer. Está vendo? Ó, outra caixinha também da Capibon. R$87,00. A partir de R$87,99. Essa já é um pouquinho maior comparando uma com a outra, ó. Essa de R$59,00 e essa de R$87,00. Sim. Cara, isso aqui, ó. Coisa boa, tá? Aqui a gente já mostrou aqui os carregadores, né. Você tem todos eles, tipo C, V e tal. E as caixas de sonor, essas caixas são... Olha, olha essa caixa aqui. E olha a qualidade. E ela é da Automex. Essa está saindo a... R$214,99. O pessoal está vendendo a R$499,00, frete grátis. Tem um cliente do Drop que ele só se dedica a vendendo essa caixa. É incrível. Ele vende em torno de 30 a 40 caixas por dia. Caramba! Por dia. Só se dedica a isso. E vende a R$499,00 com frete. E ganha um presente misterioso. Ele manda um relógio, que custa R$15,00. Manda um fone. Com direito a caixa misteriosa aí. Anota a dica aí, gente. Caixa misteriosa, né? Esse aqui é um modelo meio retrô, alguma coisa assim. Mas é tudo blindado. Olha o peso desse aqui, Luciano. Olha só. Esse aqui gosta de karaokê. Olha o peso. Olha o som dela. Dá pra... Dois microfones. Essa está quanto? R$299,00. Tem esse aqui o mesmo. Mesmo, só aqui outro formato, né. A linha vertical, horizontal. E mudando aqui. Olha esses mousezinhos. R$499,00. O pessoal está vendendo, então, R$19,99. Então, tem todos os gostos. As pessoas que querem começar. Fala, não, não tenho muito capital. Luciano, hoje não precisa de muito capital. Hoje você teve R$1.000,00, R$2.000,00, R$2.000,00, pra manter um kit made aí. Até você rankear. Depois que rankeou, você faz a antecipação dos valores. Você já trabalha com o dinheiro dos e-commerce, dos marketing plays. Primeiro você paga aquela taxinha lá, pra antecipar, começou a guardar dinheiro. Depois você vai fazendo, aí vai funcionando. Entende? Muita gente não está acostumado com o dinheiro. Acha que tudo que entra lá é seu e às vezes acaba. Fica sem recurso pra comprar. O interessante é o pessoal que sabe se administrar, né. Que tem que reinvestir pras coisas funcionarem. Senão não funciona. John, hoje nesse galpão todo aqui, Drop Seu, você tem quantos mil produtos aqui pro catálogo? Hoje eu tenho mais de 2.500 modelos. Ah, são cores diferentes, não. Modelos diferentes. Cabo diferente que o outro, cabo diferente que o outro, carregadores diferentes. Só de carregador eu tenho em torno de 300 modelos, todos. O plano mensal você não falou quanto que é o valor? Ainda não sei. Ah, parece que você não falou. Isso vai ficar aí, na próxima a gente já divulga. A gente já divulga, né. Pessoal, vamos continuar nosso tour aqui dos produtos mais vendidos agora nesse mês. Já mostramos os fones, tem mais esse outro fone aqui pra mostrar pra você também. Olha esse fone aqui, abrindo aqui rapidão. Da Auto Max. Só pra mostrar a qualidade. Olha como que vem. Como que um produto desse vai estragado pro cliente? Como que um cliente não vai gostar? Olha a qualidade. É de couro, olha aí. Puxando ela não sai. Tá R$44,99. Eu vi aqui os microfones que a gente não mostrou, os microfones da CapBom. A gente tem ele aqui a partir de R$129,00. Olha só que legal pra você que quer produzir conteúdo. Já com um suporte pra colocar uma iluminação, um microfone direcional e colocar o celular. Esse daqui, baratinho, R$44,00. Pra quem quer ser o Luciano, né? É. Ó, Kemei, uma das melhores marcas do mercado pra parte de corte, né? Higiene pessoal, masculino, moda, feminino também, eles têm muita coisa. Esse daqui você pode comprar a dor de cabeça zero porque tem garantia. E esse é dois em um, né? E lembrando que a Kemei, em alguns produtos, tem garantia de até três anos, né? Aí a dor de cabeça, aí que é a dor de cabeça zero mesmo, né? E o precinho, R$94,00. O que nós temos mais aí? A gente não mostrou nem esse e nem esse, ó. Secador, ó. Olha esse aqui, o modificador. Pra criança. Olha como que ela vem, Luciano. É incrível. É didático. As crianças gostam. R$41,99. Olha esse aqui. Máquina de secador. Vende muito. R$76,00. João, a parada é o seguinte, então. Se a galera quiser fazer renda extra com drop, vou deixar todos os contatos aqui embaixo pra você acessar catálogo, falar com a equipe de vendas. Eles vão te mandar tudo. Foto, imagem, vão te dar todo o suporte que você precisar. E faça um convite, entrar no grupo do Telegram, que é a novidade. Sim, no Telegram e no nosso canal do YouTube. No YouTube tem um playlist, termo gratuito. São 12 vídeos, 12 takes que ensinam como anunciar, como fazer, tudo. De graça. De graça. Plano anual, R$299,00. Plano semestral. Semestral, R$199,00. E o mensal, aguarde que em breve vamos liberar. Outra coisa, antes de pagar, se não é o nosso número, se não é esse número aqui, esses dois números, pede um vídeo chamada. Tá na dúvida, vídeo chamada. Sim, porque tem gente querendo fazer golpe, tem gente querendo se passar pela gente aí. Então eles estão querendo se aproveitar. Graças a Deus, quase não tem o pessoal que caiu. Porque a gente tá correndo atrás, fazendo o que tá no nosso alcance, boletinho de corrente, se derrubamos. O bom é que hoje o nosso Instagram é verificado. Então a gente consegue derrubar rápido uma conta fake, né? Sim. O nosso WhatsApp também é verificado. Que nem esse 2155. O Luciano acho que faz cinco anos um vídeo com a gente. Desde o começo eu tenho esse número. Nunca mudou. Sempre aparece lá, vim pelo canal Master Air, sempre aparece alguma coisinha vindo aqui. Lembrando, pessoal, que se entrar em contato, fala que viu o vídeo aqui pelo canal Master Air, que dessa forma você também ajuda e muito. John, obrigado. Um beijo que vem, gente. Tá de volta. Um beijo. Pra mais preço, pra você fazer renda extra. Forte abraço. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma